Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que ajuda vocês a conquistar a tão sonhada CNH. Então, não pode ser diferente, nós estamos aqui na área de exame do Barreiro, área oficial aqui de Belo Horizonte. Então, nós vamos mostrar os erros mais comuns, três erros na verdade, que o candidato comete no dia do seu exame. Então, nós estamos aqui com o instrutor Nilson. Fala galera, beleza? Beleza! Então, nós vamos iniciar aqui. O primeiro erro mais comum que o candidato comete é atingir os cones, tá? Quanto de trás, quanto da frente. Então, nós fizemos um processo de segurança, que é ajeitar o banco, os retrovisores e colocar o cinto. Então, nós vamos lá. O aluno está no centro da vaga, ele vai engatar a marcha ré, desativou o freio de mão e ele vai fazer a marcha ré. Ele esquece do espaçamento que ele tem do para-choque e do cone e faz a ré contínua. E ele esquece da aproximação e acaba atingindo o cone. Então, atingir o cone, galera, é eliminatório. Vamos tomar bastante cuidado, viu? Então, essa distância de segurança aqui, o aluno já tem que entrar no carro sabendo do espaçamento. Então, galera, vamos lá. Nós vamos voltar o carro para o centro da vaga de novo. O que acontece? Quando o candidato, antes dele entrar no carro, ele vê um outro aluno batendo no cone de trás, o que ele vai fazer? Ele não vai arriscar muito para trás. Então, ele vai engatar a marcha ré, olhar para trás e andar só um pouco para trás. Aí, ele vai parar por segurança. Só que, lembrando, quando ele não arrisca muito para trás, na hora que ele virar o volante para poder sair, ele vai colocar a primeira marcha, normal. Vai sinalizar e observar. O espaço aqui da frente dele vai diminuir. Então, ele vai acabar fazendo o quê? Pegado no cone. Então, atingir o cone da frente também é eliminatório. Lembrando que os cones simbolizam o veículo. Então, galera, esse foi o primeiro erro que acontece no dia do exame. Agora, nós vamos passar para vocês o segundo erro, tá? Então, galera, vamos agora para o segundo erro. O segundo erro, infelizmente, também acontece muito com o candidato, que é deixar o veículo morrer, interromper o funcionamento do motor. O candidato, ele esquece do freio de mão puxado e faz o quê? Ele vai engatar a marcha ré, vai olhar para trás, normal, e vai fazer o processo de soltar a embreagem para andar. Ele percebe que o carro não anda, solta a embreagem toda e o carro acaba morrendo. Então, depois que ele olha que o freio de mão está puxado, ele volta para o neutro, liga o veículo. Aí, ele lembra de fazer o quê? Desengatar o freio de mão. Desengatou o freio de mão, ele vai colocar a marcha ré, mas aí ele vai segurar o freio normal. Aí, ele vai continuar segurando o freio e solta a embreagem toda, duas vezes, tá vendo, galera? Então, quando o veículo interrompe duas vezes, é eliminatório. Então, interromper o funcionamento do motor duas vezes, acaba sendo eliminatório. E se vocês repararem, o carro nem mexeu dentro da vaga. Então, agora nós vamos para o terceiro erro. Galera, nós vamos aqui agora para o terceiro erro, que também é eliminatório. O candidato, vocês repararem, ele está entrando na vaga. Então, ele começa a fazer a marcha ré. E se vocês repararem, a roda, ela vai vir aproximando do meio fio, ó. Então, ele vem com segurança. Lembrando que se a roda, ela só encostar de leve no meio fio, não é eliminatório. Mas, agora, se ele forçar a roda, estivesse querendo subir, aí vira eliminatório. Então, lembrando que quando a roda, ela fica pressionada na intenção de subir para o passeio, vira eliminatório. Então, galera, esses foram os três erros hoje que nós mostramos para vocês. Então, tome bastante cuidado, que são erros que podem ser evitados. Então, trabalhe bastante com segurança a baliza. Galera, se vocês gostaram, deixe o seu like, curta e compartilhe. Toda semana vai ter vídeo novo aqui, tá? Então, não deixe, já se inscreve no canal também, já compartilhe com os familiares. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Valeu, galera. Deixa o joinha aí para a gente, valeu? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!